Fala aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Não esquece aí de verificar se o sininho está ativo, para você receber muito mais vídeo bacana como esse. Fica aqui até o final, que eu vou te mostrar algo aqui, que talvez você esteja passando despercebido, não está percebendo o que está acontecendo, as mudanças que têm acontecido aí, não só no Brasil, mas como no mundo, e você está perdendo ótimas oportunidades, porque não está atento, às vezes está vivendo ainda, em tempos, em décadas atrás, as coisas evoluem, as coisas mudam, então a gente acaba perdendo oportunidade, só por não estar atento a essa reportagem que eu vou te mostrar aqui, já mostra bastante coisa. Eu estava aqui dando uma olhada sobre as variações que têm acontecido na construção civil, sobre vagas de emprego, sobre esse tipo de coisa, e eu acabei achando esse artigo aqui do Jornal do Oeste. Então eu vou dar uma lida aqui para você, já vou começar por aqui, a falta de mão de obra qualificada interfere na aceleração do crescimento do setor, que é o setor de construção civil. Então está aqui, a constante falta de mão de obra qualificada. Olha isso, muitas vezes a gente fica reclamando, achando que não tem emprego, que está com crise, que está com pandemia, que está um monte de coisa acontecendo, mas a gente não se atenta que tem vagas sobrando em vários locais, eu vi, por exemplo, no setor de tecnologia, que estão procurando aí a rodo, pegando a laço, e não tem vaga em algumas categorias, alguns profissionais estão faltando, e o pessoal não acha, estão pagando salário altíssimo, mas não acham. E na construção civil está acontecendo a mesma coisa. Essa aqui é matéria de agora, de 2021. Então aqui eu já li esse artigo, vou fazer um resumo rápido aqui, em algumas partes, fazer um resumo rápido, para você ver como você pode estar perdendo uma oportunidade, somente por não ter uma qualificação, que o mercado está precisando. E eu vou te mostrar aqui, no final desse vídeo, daqui a pouquinho, qual é a profissão que mais está em alta na construção civil, que está faltando. Eu vou te mostrar até aqui na tela, mostrar para você até um pedaço de um vídeo aqui, de um negócio que eu vi, que eu fiquei até espantado. Eu vi fila, fila, para o pessoal, para poder trabalhar na construção civil. Então dá uma olhada aqui, o ano começou, agora esse ano aqui, em 2021, o ano iniciou em alta, a construção civil. O ano passado fechou com 10% de crescimento, ou seja, teve aumento no custo. Mas o que está acontecendo aqui, para resumir para você, o que está acontecendo é que está sendo travado esse crescimento por não ter profissionais. Então está aqui, a gente sempre vê, a gente sempre acha algumas coisas escritas, que contratamos pedreiro e auxiliar com experiência. E muita gente, às vezes, desiste nessa hora, fala, eu não tenho experiência, eu nem vou procurar emprego. Mas dá uma olhada aqui, essa deficiência impede o maior crescimento do setor. Aqui ele fala de experiência, porque muita gente precisa realmente de pedreiros e de auxiliares que já tenham um certo tipo de experiência. Mas como que você adquire sua experiência? É na prática. E para você ter prática, você precisa ter qualificação. Tudo cai através da qualificação profissional. Então aqui, as casas, os prédios, os empreendimentos, seguem construção e a falta de profissionais habilitados tendem a atrasar os cronogramas. Então dá uma olhada, você por ter falta de qualificação em uma certa área, você pode estar atrasando até o crescimento do país, vamos dizer assim, e o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional, e consequentemente do seu filho, da sua família. Olha, essa deficiência impede o maior crescimento do setor. Está comentando aqui o José Santos, que ele é mestre de obras. Olha, presta bem atenção no que ele estava falando aqui. Estou sempre no campo de obras, ou seja, sei das dificuldades do setor, quanto a falta de mão de obra, que isso aqui interfere nos bons resultados. Quando algo fora do programado, daquilo previsto no projeto, dá mais trabalho ajustar do que... E geralmente acontece quando o pessoal não é devidamente capacitado. Então, quando acontece alguma coisa fora do que... do esperado, ele tem muita dificuldade para poder rever essa situação, porque às vezes não tem profissional qualificado para poder fazer simplesmente um reparo ou desenvolver um trabalho. Santos relata... Olha essa frase aqui que é importante. Santos relata que toda vez que é fechado um novo contrato, vem a preocupação... Olha isso, vem a preocupação com as contratações e o cumprimento do prazo de entrega. Ele destaca que a dificuldade em encontrar profissionais... Vou ler de novo. Dificuldade em encontrar profissionais para trabalhar também está relacionada à falta de interesse das pessoas buscarem conhecimento. Então, é isso daqui. Está faltando as pessoas se interessarem em encontrar o local correto, a profissão correta, a qualificação correta. E hoje existem até mesmo cursos online que você pode fazer. Então, a pandemia, esse negócio de ficar em casa, não é mais desculpa. Existem cursos online qualificadíssimos onde você vai aprendendo a prática, mesmo estudando online, você vai aprendendo a prática, porque você vai ver aulas reais. Então, existem vagas disponíveis, bastante vaga disponível. Fala aqui sobre valorização da profissão. E agora eu vou te mostrar um vídeo aqui. É um vídeo do Eliel Carlos. Inclusive, eu vou deixar o link para você assistir esse vídeo aqui completo, que eu vou mostrar só um pedacinho aqui, para você não ficar... para não ficar muito grande aqui esse vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e no primeiro comentário. Você clica, você vai ser direcionado para esse vídeo aqui, para você assistir. Está dentro do site do Eliel. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. ...emprego para você. Você que perdeu o emprego, você que ganhou as contas... Eu vou até aumentar aqui a velocidade. Eu vou virar a câmera aqui. Eu vou mostrar para você e depois eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Presta atenção. Está começando aqui o condomínio. Olha aqui a fila aqui de carro. Presta atenção. Vou até um pouco mais devagar para você observar. Essa é a fila de carro que tem aqui para entrar no condomínio. É um dos condomínios. Olha para você ver. Vou explicar o que essas pessoas estão fazendo aqui nessa fila. Olha o tamanho da fila. Isso aqui são carros, tá? Depois, mais adiante, você vai ver a fila de pessoas a pé que vende bicicleta. Só para você o tamanho da fila. Deixa mais rápido aqui. Hoje é uma quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Agora, aqui tem menos carros que estão esperando para entrar. Agora, olha ali na frente. Pessoas a pé esperando para entrar. Olha ali. Veja ali. Olha se você consegue ver o cadastro. Olha o monte de pessoas aí. Presta atenção. Pois é, está vendo? Existem profissões que têm fila. Fila de serviço sobrando e faltam profissionais. Você vê a fila de carro que tem, a fila de pessoas que tem. Isso aí é em um condomínio no interior de São Paulo, onde o Eliel mostrou ali. Ele foi gravando para mostrar ali em tempo real. É um condomínio que está começando ali, começando a construir. E ali são pessoas que estão entrando ali. Tem diversos profissionais ali, como eletricista, pedreiro, pessoas que fazem parte de pintura. Vão fazer cadastro ali para você trabalhar dentro desse condomínio. E a profissão que eu quero falar para você, que está em alta. Eu vou deixar o link desse artigo aqui para você ler direitinho. Vou deixar o link também desse vídeo aí que eu te mostrei uma parte agora. Assiste o vídeo todinho. Está dentro do site do Eliel. O link do site dele está aqui abaixo. E a profissão que eu quero falar para você é a profissão de instalador vinílico. De piso vinílico. Então, isso aí está muito em alta. E o interessante é que não existem profissionais. Não existem profissionais nessa área, praticamente. Não tem concorrência. Inclusive, no site do Eliel, você vai ver. O Eliel é especialista sobre isso. Ele vai te mostrar até. Tem até casos aí de pessoas que começaram a aprender com ele. E já estão aí cheios de serviço. Não estão dando conta. Estão dispensando o trabalho. Tá bom? Então, você entra no site que está aí abaixo. Vou deixar no primeiro comentário também, na descrição. Para você assistir. E não perde mais tempo. Seja qual for a profissão aí que você está trabalhando. Seja pedreiro. Você pode ser eletricista. Pode ser soldador. Aqui no canal tem soldador. Tem vários tipos de profissionais aqui. Então, não deixa de se atualizar. Não deixa de estudar. Hoje em dia, os cursos online estão muito, muito aperfeiçoados. Porque, apesar de você estudar na sua casa, você consegue enxergar lá o campo de batalha. Como é que funciona. Como é que você vai colocar a mão na massa. E você tem suporte com os professores. Hoje em dia está tudo muito avançado. Tá bom? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal para você ficar sabendo de mais oportunidades como essa. Eu vou te mostrar mais reportagens aqui. Eu tenho feito alguns vídeos aqui. Quantos que as pessoas ganham. Quanto que dá para faturar com o canal. Você pode criar um canal. Depois que você estiver aperfeiçoado, você pode criar um canal para oferecer o seu serviço. Nossa, tem muita coisa. Tá bom? Então, se inscreve aí que eu vou trazer muito mais dicas para você como essa daqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.